Perder jogador é uma merda, né? Eu vou ser bem sincero que eu acho que é o pior contexto possível para um clube de futebol quando ele perde alguém que já está há anos na posição, alguém que já está estabilizado ali. Porque, por exemplo, o Atlético em 2019 tinha vários jogadores estabilizados ali nas mais diversas posições e a gente foi perdendo esses caras e é difícil repor. Você precisa de um tempo para esse substituto se adaptar, para esse substituto chegar e dar conta do recado ali, né? A coisa mais simples do mundo. Mas, assim, o Abner se foi. Muitos não curtiam o Abner, eu gostava, achavam o lateral muito bom. O Atlético estava adaptado com o Abner ali, desde a saída de bola até a maneira que ataca. Então, quando você muda o Abner por um outro jogador, a sua característica em todas as fases do jogo muda. Só que, eu acho que a gente precisa esquecer o Abner e focar no momento, né? E o que o momento fala para a gente? Eu sempre digo, a gente tem que ouvir o campo. E o campo está dizendo que o Pedrinho não está pronto. Eu gosto do Pedrinho. Eu acho o Pedrinho talentoso. Eu acho o Pedrinho um bom jogador para caralho. Acho o jogador mega útil. Mas eu acho que ele precisa amadurecer. Não adianta você ficar forçando uma barra porque o moleque é talentoso, sendo que o jogo ele te pede mais do que isso. Não é FIFA Street. Não é campeonato de embaixadinha. A habilidade do Pedrinho fez ele chegar aqui. E outras coisas que ele faz bem. Mas, se em jogo de campeonato paranaense, beleza, que ele está voltando de férias, ele pode crescer ao longo da temporada e tudo mais. Mas, se em jogo de paranaense, os times vêm conseguindo tantas vantagens pelo lado do Pedrinho... Imagina em jogo de campeonato brasileiro. Imagina em jogo quando o nível de competitividade aumentar. E esse alerta não é para mim, esse alerta não é para você. Esse alerta é principalmente para o Pedrinho. Porque o Pedrinho, o que ele deveria estar focando? Ah, o Abner saiu, é minha oportunidade de voar. O próprio Abner já disse várias vezes em rede social que o Pedrinho é muito bom. Que o Pedrinho é talentoso. Que o Pedrinho é isso, que o Pedrinho é aquilo. Sabe? Então, acaba sendo um cenário que o Pedrinho, ele está perdendo uma oportunidade. Porque ele tinha que começar voando. Dane-se Réveillon, dane-se férias, dane-se tudo, irmão. Uma oportunidade dessa para um jogador jovem desse. Para você chegar e ser titular de um atlético paranaense. Que é um clube em evidência. Você jogar uma Libertadores, você jogar uma Copa do Brasil sendo uma peça importante. Porque eu acho que o Pedrinho pode vir a ser, tá? Eu não estou descartando o Pedrinho. O Pedrinho tem boas qualidades, principalmente no último terço. Isso que ele pode potencializar ali, quem jogar na ponta esquerda. Acho que ele pode ser um cara que quebra a linha e chega na linha de fundo, diferente do Abner. É um lateral que constrói menos, mas tem outras boas valências. Só que nesse momento... E assim, é muito cedo ainda, mas são 270 minutos. Que a gente não fala... Pô, a gente tem 20 minutos bons de futebol do Pedrinho. O que deveriam ser jogos onde o Pedrinho engole a situação. Me lembra muito o caso do Bissoli, cara. O Bissoli era um jogador, estava ali na reserva, poderia ser útil, poderia ajudar. Chegava no campeonato paranaense... Caia de rendimento. Você não vai se provar na Libertadores, cara. Você não vai se provar no campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro, Libertadores, é pra certeza. É pra certeza. É pro cara que chega ali e tá pronto pra jogar contra o estudante fora de casa. Não é pra dúvida. E dentro do elenco do Atlético, você tem ali várias certezas. Hoje o Pedrinho não ama delas. Hoje o Pedrinho... A certeza que a gente tem é que ele não tá dando conta. A certeza que a gente tem é que ele não tá sendo o lateral que o Atlético precisa. E desculpa. Hoje, o Atlético precisa de um lateral que chegue e assuma a posição. É forte o que eu tô falando? É forte. Mas você perde um Abner que... Alguns concordando, outros discordando. Tava ali entre os melhores do Brasil. Tanto que é vendido pra uma liga em evidência. Pra um clube que tá bem nessa liga. E se você substitui por um cara de tanta imaturidade. Um cara que fica tentando dar driblinho ali na entrada da área. Não vai dar certo. E eu não quero resumir o Pedrinho a isso. Porque eu acho que o Pedrinho ele é a mais. Acho que o Pedrinho pode vir a ser mais. Mas a impressão que me passa... É que o Pedrinho, ele se diverte jogando bola. Só que jogar bola é o emprego dele. Então, o que fazer? Precisa ter mais seriedade. Precisa ter mais foco. Ele tendo mais foco ali, bicho, acho que vai voar. Acho que vai arrebentar. O moleque é muito bom de bola. Mas muito bom de bola mesmo. Mas ele precisa ter essa seriedade. Ele precisa ter o olhar ali pro jogo. De falar, cara, beleza. Eu vou jogar sério aqui. Eu vou não comprometer. Porque, cara, o lateral ele é uma posição muito específica, velho. Você precisa não comprometer. Você não precisa fazer algo mágico. O nível de futebol dos laterais no Brasil é muito baixo. Se você não comprometer, você já é um destaque. Tá? E antes de falar do Fernando, eu tenho uma indicação pra vocês na KTO. Tá? Eu tenho uma indicação pra vocês na KTO. Lembrando que com esse QR Code aqui, você pode mandar um Pix pra gente. Você tem o nosso código de desconto na Centauro também. Aqui embaixo tem a nossa lojinha na Centauro. Entrando a via, esse link aqui. Você já me ajuda se você comprar qualquer coisa. Mas vamos lá. A odd que a gente acha que é forte. Olha, é o seguinte, rapaziada. O Atlético, ele tem os melhores números do Campeonato Paranaense. O Atlético tem o melhor ataque. O Atlético não tem a melhor defesa porque o Coxa não tomou gol. Mas tá ali entre as melhores defesas. E o Foz do Iguaçu, ele tem um saldo negativo de menos 3. O time fez um gol em 3 jogos. E tomou 4. Ou 6. Nesse ambos equipes marcam, eu acho que ambas equipes não marcam. Eu acho que o Atlético não vai tomar gol do Foz do Iguaçu. Então é minha sugestão. É minha odd que eu considero forte pra esse Atlético, Foz do Iguaçu. Jogos com o público cheio. Festa na baixada. Certamente a gente vai ver novamente um belo jogo ali pro Furacão. E nada melhor que botar um dinheirinho no bolso, né? Lembrando que com o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Botou 100, ganhou 20. Botou 200, ganhou 40. E pega esse 40, bota num joguinho difícil lá, pô. Faz uma múltipla bolada e vamos pra cima. Falando rapidamente sobre o Fernando, porque acho que não tem muito o que falar ainda. O que tem que falar é que ele tem que jogar. Assim, o Fernando tem que jogar. Não adianta ficar mais remediando. Não adianta ficar mais adiando a estreia do Fernando. Porque isso não vai levar a lugar nenhum. Tá ligado? Isso não vai levar a absolutamente lugar nenhum. Hoje, o que que tá acontecendo? O Pedrinho, ele tá exposto a um jogo negativo ali dele. O Fernando, ele não tá jogando pra se ambientar, pra conhecer ali os novos companheiros. E a gente tá com nossa lateral esquerda sendo uma verdadeira água. Então, assim, é complicado. É complicado, mas nesse momento eu acredito que o... Pedrinho não pode ser titular do Atlético, bicho. Nesse momento eu acredito cegamente nisso.